Oi, eu sou a Rita Vu. E eu sou o André Mertens. E a gente vai casar no Metaversa. É isso aí. A gente se conheceu online. Ah, primeiro eu achei ele gato, né? Então o primeiro interesse foi esse. E aí a gente começou a conversar um pouquinho. Falei, ah, quero conhecer. Ah, a Rita é muito interessante, né? Além de ser uma mulher muito bonita, então eu dei sorte que ela deu o Metaversa comigo. E a gente combinou de se encontrar pela primeira vez. Nosso jantar durou umas 4, 5 horas. Sempre tem aquela coisa do dia seguinte, né? Do tipo, ai, será que ele vai voltar a falar comigo? Será que vai rolar? Enfim, eu passei o dia inteiro fritando. Até a noite eu não tinha recebido nenhuma mensagem. Eu falei, bom, é isso, né? Desencana, Rita, bora pra frente. Tem mais outras pessoas pra conhecer. Até que eu acordei no outro dia e tinha uma mensagem dele. Dizendo, pensando em você. Legal, acho que pode dar alguma coisa. Uma coisa que eu queria é que não fosse um vestido de casamento padrão, comum. Então eu queria alguma coisa que, inclusive, remetesse, né, um pouco esse design mais asiático. Então, que fosse um vestido mais chinês ou kimono. Mas eu já tinha pensado em chamar a Fernanda Yamamoto, que é uma estilista parceira que eu gosto muito. Ela tem um trabalho com modelagem incrível. E aí, quando eu vim conversar com ela, falei de toda a ideia do casamento, enfim, tudo que eu tava pensando. E aí ela sugeriu alguns modelos exclusivos que ela já tinha usado em desfile. E aí a Fernanda é muito conhecida pelos kimonos, né, volumétricos, super incríveis. Eu experimentei vários e me apaixonei por um que é rosa, que tem um volume super bonito, assim, na lateral. Tem uns detalhes dourados. Então o kimono, ele já tava pronto. O que a gente fez foi tirar várias fotos pra mandar pros designers fazerem toda a modelagem 3D. A gente tinha a questão de polígonos, né, porque no metaverso a gente não pode submeter aí os wearables, né, os vestíveis com muitos polígonos. Então a gente tinha uma limitação da volumetria, do que daria pra fazer. O metaverso não tem gravidade. Então pra gente conseguir manter, né, o volume do kimono, a gente fez ele em estático. Então ele tem os voluminhos laterais, enfim, acho que também quando o avatar faz os movimentos, dá pra ver. E a gente conseguiu manter isso, que foi muito legal. Dentro do Decentraland, né, a Rita e o André, eles criaram os avatares deles. E aí eles mesmo personalizaram lá dentro da plataforma. E qualquer um pode ir lá e fazer essa personalização. E aí a partir daí, né, a gente começou a conversar sobre os wearables. Rita tinha uma visão clara de que ela queria trabalhar com a Fernanda Yamamoto. A gente acabou decidindo qual que faria a melhor transição. Quando a gente pensa na linguagem visual dentro do Decentraland, a gente acabou decidindo por um kimono. Então o vestido de casamento dela é um vestido de kimono. Inclusive esse kimono, o que ela escolheu, acho que tem uma história, né, e um valor aí afetivo muito grande. Porque é um kimono, na verdade, dessa comunidade da década de 30. E eles usaram esse kimono em um espetáculo de dança lá, feito pela comunidade. Esse kimono, ele veio pra cá e a gente transformou esse kimono, né. Então tem essa base em algodão, mas a gente fez todo um trabalho de aplicação de seda, de organza de seda, que dá esse volume. Desde o início, quando eu vim fazer aqui a visita no ateliê da Fernanda, eu já mostrei também as opções, perguntei, né, o que o André achava. Então ele super participou do processo, né. Eu acho que é mais uma convenção que a gente tá... A gente quebrou completamente, porque eu toquei bastante essa parte com os designs. Então eu posso dizer, né, que eu vi a noiva antes da noiva. Com certeza. A gente montou o kimono junto, né. Ficou um processo zero convencional nesse sentido, porque eu vi antes da Rita, a noiva é a própria metadeza. É verdade. A gente queria trazer algumas coisas de um casamento mais convencional. Pelo menos pra que outras pessoas que pudessem entrar e tá participando, conseguissem identificar aquilo como uma cerimônia de casamento. Então, muito provavelmente, a gente vai ter até algum streaming de vídeo da gente na vida real, fazendo a troca, né, das alianças. Inclusive, a aliança é uma coisa super especial. Como não existe ainda um processo de avatares trocando alianças, a gente vai fazer isso por vídeo pra facilitar e deixar um pouco mais hipônico também. Sempre gostei de fazer coisas com as mãos, assim. E por isso eu sempre fui muito mais do hardware do que do software. Apesar de gostar de trabalhar com código, essa parte de computação física, trabalhar com sensores, atuadores, toda a parte de eletrônica, sempre foi muito mais gostosa pra mim. Porque eu acho gostoso quando a gente faz coisas que a gente coloca o corpo. E a joalheria é uma delas. Primeiro, eu queria que as duas alianças pudessem ter algum tipo de encaixe. Alguma coisa que pudesse ser uma dentro da outra e aí tivesse alguma característica. Essas alianças, elas não precisam exatamente se complementar, mas elas poderiam ter dois elementos distintos que poderiam ser diferentes de uma da cor da prata. Então, eu pensei numa junção que vai ser oxidada, no caso da aliança do André, e uma bolinha não perfeita, uma bolinha meio desconstruída, que seria a minha junção. Tanto a bolinha, quanto essa junção, elas vão passar por um processo de oxidação e vão ficar mais escuras. Então, esse aqui foi o desenho final que eu cheguei pra da aliança. A Giovanna veio com ideias, né, de talvez a gente casasse numa igreja. E aí ela ofereceu uma igreja incrível, uma igreja gótica, que é de uma DJ australiana. Ela faz um super sucesso internacional. A gente viu a igreja dela, gostou bastante. E aí, como tinha essa questão, né, de ser uma igreja bastante escura, gótica, a gente acabou pensando, por que não usar como referência a Catedral da Sé aqui em São Paulo, que é uma catedral gótica. O interessante no metaverso tem esse momento que você fala assim, ah, eu tenho uma igreja, mas eu posso ainda adaptar essa igreja ao nosso gosto e deixar um pouco mais iluminado essa igreja, porque a versão da DJ era muito escura, com tons muito fortes, né, que não caberiam pro nosso gosto. Então começou toda essa adaptação de deixar o ambiente mais iluminado e claro, e o resultado final assim ficou incrível. É. Agora imagina seu filho chegar e falar, mãe, vou casar no metaverso. Eu falei, tá bom. Faz alguns anos, né, eu tive um contato, né, de conhecer, assim, um jogo 3D. Cheguei a colocar um bloco de realidade virtual, né, achei espetacular, né. Era um jogo que estava sendo desenvolvido com um amigo meu, envolvia, assim, um tubarão. Aí eu conseguia ver o tubarão, assim, como se eu estivesse no fundo do mar, né, olhando para o tubarão, nadando em minha volta. Agora, assim, de casamento, eu não sei, né, como seria, imagino que seja algo, assim, parecido, né. O que vai acontecer também, eu não sei, né. Eu fico só imaginando. Mas eu acho assim, que vai ser um divisor de águas. A gente vai ter esse site que vai ter meio que um tutorial, né, para que as pessoas possam entrar e participar do nosso casamento. A gente está fazendo esse convite com um convite diferente em tudo o que está acontecendo nesse casamento. A gente tem que pensar de outra maneira, porque a experiência dos convidados tem que ser ótima. Porque você não tem muito problema técnico que pode acontecer, de não entender o que fazer, como se cadastrar, como criar o seu avatar, chegar no local certo do evento. Então a gente está fazendo toda essa experiência dentro de um site onde as pessoas vão receber esse convite e saber o que tem que fazer para estar pronto no momento da celebração. Bem-vindo ao nosso casamento. Nesse tutorial, eu vou te guiar para acessar a plataforma e participar desse momento tão especial para nós. Garanta uma boa conexão de internet para desfrutar dessa festa com a gente. Te esperamos lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês acharam que casar no metaverso não dava trabalho? Pois é, vocês estão vendo que não é bem assim. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco dos custos da parte técnica e também de outras possibilidades que esses novos universos digitais estão oferecendo para a nossa vida. Não percam! Tchau! 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 Tchau!